Oi pessoal, tudo bem? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos, deixe seu like e deixe também o seu comentário. Segue desenhos coloridos também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Ativa também o sininho do Instagram que assim você não perde nada. Então pessoal, agora que você já se inscreveu no canal, já deixou seu like nesse vídeo, vamos para mais um desenho. Hoje eu vou desenhar um personagem de um desenho que quando eu era criança assistia os Teletubbies. Só que essa daqui é uma versão mais fofinha dele. Eu vou desenhar o Teletubbies do Vermelhinho, tá bom? Então vamos lá! Teletubbies 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto